Salve, salve, afronautas! Olha o calor que se faz nessa terra. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindes a mais uma transmissão ao vivo do nosso Pensar Africanamente, nossa ferramenta de luta, nossa ferramenta de disseminação de conteúdos, de história, cultura, tradição, ancestralidade. E por falar em ancestralidade, voltamos hoje com a coluna do professor Wanderson Flo, naquela parte da coluna dele que denominamos Comentando Livros, e ele vai comentar hoje o livro da Soboku Somé. Eu que li um dos livros dela, O Espírito da Intimidade, estou ansiosa para ver o que vem aí nesse outro livro que eu ainda não conheço. Não conheço, mas já tem gente aqui dizendo que já comprou, já leu e está ansiosa para poder ouvir as considerações que o professor Wanderson Flo vai trazer hoje. Deixa eu cumprimentar as pessoas que chegaram primeiro, pedir a vocês aquela ajudinha básica para turbinar a programação do canal, né? Só se pegar o link, primeiro você já dá seu like, né? Esse positivo aí nos ajuda a tentar conduzir o algoritmo, a dar atenção para as nossas pautas. E aí depois você pega o link e dissemina seus grupos, seus contatos, suas redes sociais, avisa geral que nós já estamos começando aqui no Pensar Africanamente, Olha, Gilka Santos, Luciana Martins, Eliana Aparecida, Helena Santos, Em quem? Deixa eu ver, Mário Noeli, Mário Noeli, faz um tempo que eu não te vi aqui, hein? Mário Noeli, e ela dizendo que este seja mais um encontro especial e de múltiplas construções. Marcos Santos, deixa eu ver quem mais, Alessandra Massuro, Leila Terezinha, Nilza Helena, Eliana Aparecida Novaes, dizendo boa noite de Itapevi, São Paulo, membra do grupo de estudos afropedagógico Sankofa de BH, professora Margarida, Rosa Margarida de Carvalho. Feliz de ouvir o professor Juan falar deste livro que adquiria duas semanas atrás. Edna Santos, Carangue e Quema. Gente, nós estamos começando com uma boa audiência, que maravilha. Deixa eu já puxar para cá o professor Anderson Flo, conhecidíssimo de vocês, né? Que mensalmente está aqui conosco, inovando na coluna dele, comentando livros, fazendo entrevistas, trazendo pessoas convidadas. E vamos aí com formatos cada vez mais interessantes aqui no canal. E hoje, então, comentando livros. Olha só, vocês estão compartilhando e o pessoal está chegando. Garangue e Kemi, boa noite, Irmandade. Hoje é dia de Sobonfu, exatamente. Edson Santana, Helena Santos, direto de Saquarema, Rio de Janeiro. Pathy Cardoso, maravilha. Pessoal só chegando aí para participar do nosso diálogo de hoje. Deixa eu fazer aquela rapidíssima, resumidíssima apresentação do professor Anderson Flo, que é Tata Iaempice Naizo Indandalunda, filósofo, professor de Filosofia e Direitos Humanos na UNB. Vocês vão dizer assim, vocês sabem, mas não é só isso. Óbvio que não é só isso. É só para ser bem resumido. Sabe aquela coisa, mini bio, que algumas pessoas confundem com látis? Ele não confunde com látis, ele manda exatamente duas, três linhas logo, porque querem saber mais sobre a projetória desse professor incrível. Vocês sabem que encontram muitas informações por aí. Ó a professora Maria Firmino, direto do Cariri. Fazia tempo que eu não te vi aqui, professora Maria Firmino. Que maravilha. Sem mais delongas, porque vocês estão aqui para ouvir o professor Anderson Flo. Já passando para você, professor Anderson, bem-vindo de volta, por favor. Gente, boa noite. Boa noite. É uma alegria estar aqui com vocês de novo. Acho que a gente tem esses encontros mensais que me deixam sempre muito contente em voltar. Não só pela hospitalidade de Silvani, mas também pela possibilidade de encontrar vocês e temos aqui um espaço de interlocução. Eu fiquei bastante impressionado com esse livro, que foi recém traduzido para o português. Ainda esse ano, eu já conheci a versão dele em inglês, que eu já tinha lido há muito, muito tempo. Acho que essa é uma questão interessante. Mas fiquei muito impressionado quando voltei a lê-lo na sua tradução, que foi publicada pela editora Filhos da África, agora este ano. Já já vou falar um pouco sobre a própria edição para a gente entender um pouco o que eu quero com essa ideia de comentar esse livro aqui. Mas esse espaço que eu queria, que a gente pudesse compartilhar em torno desse livro, tem muito a ver com uma questão que é um dos pilares desse canal, dessa, digamos, da nossa política de como nós pensamos em alguns temas. O nome deste livro, é um livro de 99, da Sobão Pessoa Mensagem, ele não é exatamente um livro recente, se chama Acolhendo o Espírito. O livro anterior dela, que já havia sido publicado em português, é esse aqui, que é o Espírito da Intimidade, que foi o que a Silvani se referiu agora há pouco, tem uma edição um pouco mais recente pela editora Kicimbi, essa da Odisseus Antigo, acho que está, inclusive, esgotada essa edição, mas a da editora Kicimbi está, acho que está na venda ainda, é hiper bonita, inclusive, e acho que a gente tem que reforçar essas editoras independentes, editoras negras, acho que faz muito sentido, como é o caso da editora Filhos da África, já falo sobre ela. Mas o ponto que me fez trazer esse debate tem a ver com uma certa imagem que as pessoas têm em turno, das pessoas africanas, das pessoas negras, que são imagens racistas, eu acho que é muito importante que a gente... A primeira delas é que elas são supersticiosas, são, digamos, presas ao místico e são, digamos, inconciliavelmente religiosas, ou seja, a ideia de que não há vida fora da religião. O que não seria exatamente um problema se a gente não estivesse operando com a noção ocidental de religião? E acho que esse é o ganho impressionante que esse livro vai trazer para a gente, que ele vai nos obrigar a pensar algumas palavras que a gente está acostumado a trabalhar num registro não ocidental. Não exatamente religião, porque esse não é um livro sobre religião, mas que vai vincular com coisas que a gente está acostumado a lidar. Nesse debate religioso, como é o caso espírito, ritual, já já a gente vai falar sobre isso e ver como que a gente se seduz e acaba reproduzindo ou mobilizando categorias ainda ocidentais. E não é só um problema de ser ocidental, é um problema de ser colonial também, que quer prender a gente num lugar onde a gente não está. E é aí que nós temos aqui, nesse livro, ideias geniales. Primeiro, para pensar na noção de comunidade. A gente nunca falou tanto tanto sobre essa ideia como comunidade, coletivo, coletividade, como nos tempos presentes, inclusive em função de movimentos sociais. Mas, muitas vezes, a gente não parou a direito para pensar nisso, no que seria comunidade, parece que é um aluginamento de gente. E ela vai nos levar a pensar sobre essa noção de comunidade de uma maneira bastante interessante. e tentando pensar isso a partir de uma experiência vinda do continente africano. A ideia de ancestral, que para a gente também é muito interessante, porque a gente mobiliza, muitas vezes, a noção de ancestralidade, e muitas vezes a gente está falando disso mobilizando uma noção que pode ser muito entendida como religiosa, mística, etc. E ela vai mostrar para a gente uma noção de ancestralidade que não tem a ver com isso. A própria noção de espírito, que está sendo mobilizada, acho que é o que vai colocar para nós aqui algumas questões. E por que eu quis discutir essas ideias com vocês? Não só aproveitando a publicação recente desse livro da Subanfusso Almec, que infelizmente faleceu hiper cedo em 2017, hiper jovem, e que era uma dessas pessoas que se colocou numa tarefa de reverberar os conhecimentos, como ela chama o tempo inteiro, os ensinamentos ancestrais africanos. Isso, aliás, está no subtítulo dos dois livros, tanto no Espírito da Intimidade, que tem como subtítulo ensinamentos ancestrais africanos sobre as maneiras de se relacionar. E aqui, nesse, que é o penúltimo livro que ela escreve, chama Acolhendo o Espírito, Ensinamentos ancestrais africanos na celebração dos recém-nascidos e da comunidade. no modo como foi traduzido aqui para o português. O inglês tem uma... A gente poderia traduzir do outro jeito, mas o jeito que está aqui está bem. Tem uma coisa que sempre me incomodou quando achava os livros da Sobófusso Amé, inclusive o original inglês desse, que eles estavam sempre nas estantes de autoajuda. de autoajuda. Isso é muito, muito, muito significativo do modo como as pessoas, de alguma maneira, num senso comum, vulgar racista, entendem aquilo que é o pensamento africano. O que pode ser alguma coisa como forma de se relacionar a um ensinamento sobre o povo em relação a autoajuda. Eu encontrei este livro aqui, este exemplar, inclusive, eu comprei na já falida Sarayba, numa estante de autoajuda. Este exemplar. Eu tinha um outro que eu ganhei, esse aqui, enfim, mas aí eu dei, enfim, esse aqui eu comprei numa estante de autoajuda. Isso diz um pouco também de como as pessoas estão entendendo e catalogando estes livros. Por sorte, essa última edição aqui da Filhos da África, que é uma editora de um coletivo pan-africanista, um coletivo ativista pan-africanista, e que tem um compromisso com os saberes ancestrais africanos não coloniais. Isso é muito interessante e que está, obviamente, atento a essas leituras racistas que se possam fazer em torno daquilo que vem do continente africano. E essa ideia, então, dos ensinamentos ancestrais, tal como veio por esse livro nessa editora, me interessa muito porque a gente tem aqui uma espécie de compreensão do próprio nome de como a Sobunfu Somé se apresenta. Ela começa o livro, inclusive, se apresentando dizendo, e vejam que interessante, primeira, na introdução, ela diz o seguinte, meu nome é Sobunfu Somé, que significa, vejam bem, guardiã dos rituais, vírgula, detentora do conhecimento. Essa ideia de ser detentora do conhecimento e estar o tempo inteiro reverberando ensinamentos ancestrais já coloca a gente em uma certa as orelhas em pés em torno do que ela gostaria de chamar de rituais. Normalmente, a gente está associando a noção de rituais ao religioso, ao místico, ao mágico, aquilo que não necessariamente teria a ver com uma base pensada, experimentada, testada e, de alguma maneira, analisada, seja por um indivíduo, seja por uma comunidade. Nesse livro, e é uma das coisas que mais me chama a atenção, ela vai atravessar de palavras, o livro foi escrito em inglês, que o Ocidente utilizou para, de uma certa forma, inferiorizar as pessoas africanas. Só que ela gira essas palavras e apresenta uma potência profunda de produção de conhecimento, de saberes e, sobretudo, de saberes a serviço de um fortalecimento comunitário, como chama a atenção o livro, para acolher, para receber as crianças, com essa chegada no mundo das crianças. em um contexto em que o racismo se esforçou para exterminar as crianças, as crianças negras. As crianças que não são benquistas, elas são, ou quando a gente não quer um povo, é uma das mais importantes estratégias de tentar danar, de tentar prejudicar esse povo, é comprometer a chegada de suas crianças. São meios, digamos, de reestruturação, continuação, enfim, são alicerces da permanência de um determinado povo. Então, essa maneira em que ela tenta pensar o acolhimento das crianças é muito importante, porque nos lembra, inclusive, e eu acho que esse é o grande presente que esse livro traz para a gente, que cuidar das crianças é cuidar da comunidade no sentido que ela vai trazer para nós, e cuidar do espírito no sentido que ela vai trazer para nós. E aí eu queria que a gente pudesse se desarmar aqui da ideia, digamos, religiosa de espírito, da ideia religiosa de ritual para tentar entender o que ela está dizendo. Ela vai o tempo inteiro dizer, olha, é preciso fazer rituais para viver bem e viver em conexão com a comunidade. Mas que rituais são esses? A gente, às vezes, vai pensar que é como ir em uma igreja e, sei lá, em uma sinagoga e no templo budista, etc., e fazer algum tipo de conexão mágica sobrenatural, etc., não é isso que a gente vai encontrar aqui. O simples gesto de saudar as pessoas aparece da forma do ritual. Isso é muito importante para ela, porque o conceito absolutamente fundamental deste livro, o Acolhendo o Espírito, é exatamente a comunidade. E a comunidade não é um coletivo de pessoas isoladas. A comunidade não é um grupo de gente. Alguém poderia pensar assim, juntou um clube de pessoas que torcem pelo mesmo time, é uma comunidade? Não. não no sentido que ela está trazendo. Vocês fazem parte de uma espécie de associação lá, vinculada com o trabalho de vocês? Eu sou professor de uma universidade, e tem uma associação que tem um clube lá que recebe os servidores? Não, não é isso. Não é um ajuntamento de pessoas que tem, digamos, um vínculo qualquer entre elas. Acho que esse é o ponto fundamental. Seja a partir de um espaço, seja a partir de um emprego, seja uma religião, pensando numa comunidade religiosa, não é disso que ela está falando. A comunidade tem exatamente a ver com essa expressão do espírito. Espírito e comunidade estão, de alguma maneira, interligados. Isso já diz para a gente uma imagem de espírito também, que não vai ser a mesma imagem religiosa. Em vários povos do mundo, é importante lembrar que a Sobon Fuscomé é uma dagara do território dano e, no atual Burkina Faso, que é um país, um pequeno país da África Ocidental, que está informado por uma série de práticas religiosas. São pessoas que conhecem, inclusive, as religiões que vieram do Ocidente. E ela não é uma pessoa do século XV, XVI, é uma pessoa que faleceu no século XXI, há cinco anos atrás, em 2017. Não sei, sou de humanas, há cinco anos atrás, não sei. Ela faleceu em 2017. Então, é muito recente, ela é muito, morreu, inclusive, muito jovem, morreu antes dos 50 anos. Enfim, é uma figura que conheceu, inclusive, todos esses contatos, ela viveu nos Estados Unidos, viajou o mundo inteiro com essa tarefa de ser guardiã dos rituais, detentora e disseminadora dos conhecimentos. Então, ela levou isso a sério para a sua própria vida e viajou o mundo inteiro. Então, ela conhecia a religião, está certo? Então, ela conheceu o cristianismo, conheceu o islamismo, conheceu as religiões orientais, porque ela viajou o mundo inteiro falando sobre essas questões. Então, não é, ela não utilizou a expressão religião para se referir à comunidade e aos seus vínculos, não foi por ignorância, foi por uma decisão. Beleza? Então, a gente parte daí para entender que movimento é esse que ela está fazendo. E eu vou insistir nisso porque a gente tem uma imagem colonial de religião na maioria das vezes, inclusive para pensar umbanda, para pensar o candomblé, a gente muitas vezes está pensando isso com expressões, com uma noção colonial de religião e muitas vezes acaba, portanto, reproduzindo uma noção colonial de ritual e uma noção colonial de espírito. Por exemplo, uma quebra entre espírito e um corpo, por exemplo. Ou seja, espírito é aquilo que é, o que não é corpo na constituição da pessoa? Corpo e espírito fazem parte desse complexo que nós somos e que a comunidade é. O que é a comunidade na interpretação dela? O primeiro e lindíssimo capítulo é exatamente tentando responder o que é a comunidade. Ela vai dizer o seguinte, para compreender melhor o conceito de comunidade, talvez seja mais fácil deixarmos, começarmos por explicar o que não é uma comunidade. A comunidade não é um lugar onde você não pode ter a dimensão das pessoas ao seu redor, nem tampouco é algo que pode ser comprado no mercado. Ao invés disso, é um território em que você pode encontrar um lar para o coração e para a alma. é um território vivo cuja cor é o espírito onde as pessoas estão em sintonia umas com as outras e pelos ancestrais a fim de mantermos firmes o nosso propósito comunitário utilizando seu poder de forma responsável. Ou seja, a comunidade está aqui numa espécie de experiência de vínculo em que o território os ancestrais a gente já já vai ver o que são esses ancestrais e nós num coletivo estamos todos juntos. Não é algo que se compra portanto não é um título de um clube é um passe para fazer parte de um clube sei lá de torcida de futebol alguma coisa do tipo. Bom essa noção portanto de comunidade está muito mais vinculada com uma espécie de pertencimento a um reconhecimento de quem somos numa relação com o mundo. Então pertencimento é uma categoria absolutamente fundamental para entender o que é a comunidade. Comunidade é aquele lar ao qual pertencemos. Então não é o meu lar é o lar no qual eu sou isso é a comunidade agitada por esse espírito que também não é uma entidade metafísica. O espírito está muito mais vinculado com aquilo que uma parte importantíssima do continente africano entende por nomes muito diferentes como Tu Axé Ubu que é essa força fundamental que constitui tudo o que existe e que interliga todos os existentes. o fato de que tudo que existe existe em uma certa conexão vocês só conseguem me ver porque eu estou na frente de vocês na frente dessa parede embaixo de uma lâmpada do lado de uma cadeira do lado da sua ou seja porque a gente está num conjunto de relação entre um conjunto infinito de coisas e essas coisas estão em relação vinculadas por essa força vital que se vocês quiserem pode ser chamado de Axé de Intu de Espírito como ela chamou aqui muito provavelmente isso deva ter um nome na língua da Gara que infelizmente eu não conheço e ela está escrevendo para nós em inglês portanto talvez se a gente conseguisse encontrar um nome para isso na língua da Gara na língua que ela falava nós não encontraríamos nada equivalente àquilo que na língua portuguesa seria aquilo que anima um corpo como um espírito como uma alma como nada disso mas muito mais próximo dessa plataforma que diz como é que a realidade é então a comunidade está atravessada por isso que nos vincula por esse pertencimento e por uma conexão com aquilo que nos vincula a todos Silvanita aqui quando a gente fala a gente se fala de minha irmã e meu irmão e a gente se fala muito nisso para essa perspectiva da realidade isso não é uma metáfora isso tem uma ligação por essa estrutura da realidade que nos vincula isso não é um como se isso é assim que funciona por isso que essas noções de família que funcionam nessa sociedade são famílias expandidas e ela vai mostrar aqui e vai começar inclusive agradecendo aos muitos pais e muitas mães que teve pela vida porque essa é uma família que você tem muitos pais muitas mães como consequência tem também muitos irmãos e muitas irmãs porque está todo mundo vinculado obviamente ela está pensando no caso de uma pequena comunidade onde ela vem mas de onde ela se informa desses valores e o que ela está chamando atenção para nós é que isso e é muito bonito porque ela termina esse livro tentando contar para nós que isso também pode servir para entender outros contextos para além dessas pequenas comunidades isso é muito bacana isso é muito bacana ou seja porque ela não está tentando só mostrar aquilo que foi num passado africano de uma experiência que não é mais possível ser vivida mas primeiro ela está falando dos dagaros de onde ela veio lembrando que ela faleceu em 2017 não é de um passado que está ali perdido em tempos imemoriais não o que se vive agora coisa número um experiências que a colonização não foi capaz de destruir embora tenha tentado e tentou coisa número dois e terceiro que óbvio que tentando fazer ajustes para a própria situação comunitária que a gente possa viver possa ser trazido para a nossa vida e sobretudo para futuras gerações de crianças que possam de alguma maneira experimentar isso que a gente está vivendo que é essa partilha de um mundo em tensão em riscos retomando essa ideia do ritual e aí que essa ideia de ritual é muito interessante porque ela vai citar uma série de rituais como por exemplo dizer bom dia perguntar como as pessoas estão e dizer bom dia não por uma questão de boa forma você vai de fato desejar bom dia porque essa é a maneira que a gente vai obrigar a nossa cabeça a nos colocarmos numa certa relação com o mundo e se a gente deseja um bom dia para as pessoas a gente vai se colocar numa certa disposição porque eu não vou dar bom dia para alguém desejar de fato um bom dia e botar o pé na frente para ela tropeçar e cair percebe? quando eu desejo um bom dia para as pessoas eu vou pensar na minha própria conduta de tal maneira que eu me esforço para aquela pessoa ter um bom dia isso tem uma consequência portanto moral e política para o nosso modo de organizar as relações isso é um ritual mas é um ritual que faz com que eu tenha uma mudança de comportamento percebe? eu vou dizer bom dia então já sei eu não posso botar o pé para a pessoa tropeçar eu não posso ao mesmo tempo desejar bom dia e botar o pé para ela tropeçar isso é um ritual percebem? tem uma questão muito bonita porque como ela está falando desses rituais que vão acontecer para pensar o nascimento das crianças e já já a gente fala sobre isso ela vai trazer uma série de rituais que nos mostram que esses rituais não são necessariamente místicos não são mágicos não são supersticiosos quer ver uma coisa bonita? o ritual de cura que ela cita tem uma série no capítulo tem um livro com cinco capítulos no capítulo sobre o nascimento que é o capítulo 2 ela vai trazer uma série de rituais e que tem a ver com como que a gente vai se preparar para receber essas novas crianças ela vai falar de rituais de cura rituais de limpeza rituais de fertilidade aí você pensa lá vem um monte de feitiçaria que esses africanos pretos vai trazer sabe qual é o ritual de cura que ela vai de alguma maneira narrar que acontece um presentear outras mulheres e também presentear as pessoas mais velhas ela está falando como esses rituais são esse é um exemplo dos rituais que as mulheres vão fazer quando estão pensando em ter filhos então as mulheres vão presentear outras mulheres que são o que? são as iguais elas estão estabelecendo aqui uma relação com quem está ali com aquelas que são iguais a elas como presentes uma coisa que eu acho interessante eu dou sei lá eu dou café então sei lá dou um café para as minhas amigas se eu fosse uma mulher óbvio né e vou fazer um presente também uma oferta para aquelas para aquelas mulheres mais velhas esse é o ritual o que que tem de feitiçaria nisso? absolutamente nada nada o que tem aqui é um reconhecimento de eu estou me curando para viver nesta comunidade com essas pessoas iguais e agradecendo a quem veio antes e que veio ensinando as coisas que a gente precisa para saber hoje que água é boa para beber que comida é boa para comer qual água é ruim para beber e qual comida é ruim para comer para manter o meu corpo curado percebem? isso é uma relação de cumplicidade de reconexão com o próprio território não tem nada de místico nisso né e tem uma outra coisa que eu achei impressionante quando ela fala no ritual de fertilidade que aí você pensa aí lá vem a feitiçaria ela vai pensar em uma série de ofertas com símbolos da comunidade símbolos que tem a ver com alimentação com grãos com coisas que de algum modo façam a comunidade pensar em prosperidade com a sua idade etc né símbolos a noção de símbolo é absolutamente fundamental e é um símbolo que está o tempo inteiro se esforçando para nos lembrarmos né nos lembrarmos né de que é nós estamos nessa comunidade então são questões que são precisas de ser pensadas e para mim o que me fez ter a certeza de que ela não estava falando de nada místico transcendental etc é que ela neste momento vai explicitar a necessidade de que a gente escute a fala das parteiras a ouvir a fala das parteiras que precisam explicar o que está acontecendo mas vem cá uma feiticeira não precisa explicar ela manda você fazer você faz não tem que explicar nada isso aqui mostra o quanto que isso aqui tem a ver com uma compreensão do mundo em que a gente percebe que a gente habita que não é um mundo dividido em dois percebe então até aquilo que o ocidente entende como mágico pode coexistir aqui mas não é possível reduzir esse mundo ao que o ocidente entende como mágico entenderam esse é meu ponto fundamental a gente não pode pensar a comunidade como uma comunidade mágica a gente não pode pensar no espírito como um espírito mágico e não pode pensar o ritual no sentido mágico mas numa reconexão com essa comunidade num mundo que se esforça o tempo inteiro para nos desconectar percebem? e ela não está escrevendo esse livro para as pessoas da gara ela está escrevendo esse livro para as pessoas que estão fora da sua própria comunidade para nós que não somos da gara que vem de onde ela veio portanto ela está escrevendo exatamente para aquelas pessoas que estão se desconectando do espírito que estão se desconectando da comunidade e que acha que por exemplo ter um conjunto de amigos para se encontrar no final de semana e tomar uma cerveja tem uma comunidade que ter uma uma participação num grupo de uma igreja ou num terreiro de candomblé num final de semana é uma comunidade mas que não tenha um compromisso um vínculo uma interação e que não perceba eu acho que esse é o ponto do símbolo do ritual que a gente entenda que esse vínculo existe por isso que é preciso a explicação da parteira percebem? isso que para mim transforma esse livro absolutamente filosófico porque ele vai nos mostrar de uma maneira muito, muito, muito intensa muito, muito, muito muito intensa a necessidade de simbolizar os símbolos são fundamentais mas os símbolos eles não são coisas na natureza eles são coisas que estão a ser pensadas o símbolo ele precisa de uma simbolização e a simbolização é um gesto do pensamento ou seja a gente precisa entender coisas que estão na natureza a gente precisa entender coisas que estão na comunidade a gente precisa de entender coisas que estão nas nossas relações e por isso a gente vai ver várias vezes a necessidade de ouvir e a noção da escuta é muito importante em várias dimensões no pensamento disso que a sua boa função vai trazer para nós tanto no que diz respeito ao próprio processo de formação educação recepção das crianças ela não vai falar em educação escolar nada disso mas isso que é a criação a recepção dessas crianças como algo que vem lá sei eu realizar aquilo que ela chama de propósito e também a gente tem que ter cuidado com a noção de propósito porque a noção de propósito é uma noção que foi muito muito internalizada pelo protestantismo calvinista como se fosse uma espécie de destino aquilo que a sua alma tem para fazer uma potência da sua alma o propósito aqui ele é dado no interior da comunidade para ela e nela não tem essência nenhuma que não seja dada no interior dessa própria comunidade e que seja mediada disputada tensionada refeita porque senão se você tem um destino que não pode escapar você está para o ritual é tipo se você nasceu com o destino de ser gato não adianta fazer um ritual para ser martelo que não vai ser percebe então só é possível fazer ritual para aquilo que a gente pode mudar percebe o nosso comportamento a nossa maneira de perceber porque o ritual tem a ver com simbolizar você nasceu mouse do computador não adianta fazer ritual porque isso aqui não vai virar um foguete para você visitar a lua não existe ritual para isso ritual mágico percebe então esse é um ponto fundamental só é possível fazer ritual para aquilo que pode ser mudado e essa é uma questão muito importante para ela por duas razões muito importantes primeiro porque a comunidade não é um lugar harmônico sempre ela é um lugar em que os conflitos acontecem isso já tinha aparecido no espírito da intimidade no livro anterior no livro anterior ela vai chamar atenção desse caráter conflituoso da comunidade esse é um livro muito interessante porque veio digamos uma sinopse de várias dessas questões que ela está tentando falar sobre comunidade e sobre relações então nós temos essa dimensão e aqui nessa noção de comunidade conflito que aparece nessa noção de acolher o espírito é exatamente porque há o risco de nós não acolhermos as crianças é que é preciso fazer esse ritual percebem aqui como a necessidade é o que chamam o ritual é essa necessidade que chama o ritual é a necessidade que a gente se reconecte e a gente só pode se reconectar ou se conectar ou se mergulhar nessa comunidade se houver o risco de que isso não esteja acontecendo e quando a gente está pensando nessa estrutura que tem acontecido agora vejam seja pela violência colonial pelo modo como o capitalismo tem nos tornado cada vez mais individualistas em que a gente oriente inclusive a nossa noção de comunidade por eu vou fazer comunidade por quem pensa como eu comunidade de quem é de esquerda de quem é de direita ou seja quem partilha um projeto de mundo como nós uma comunidade de quem protege a natureza ou uma comunidade de quem não se interessa por isso seja quem pensa como nós o problema é que nessa comunidade da existência tem de todo mundo e não tem muito o que fazer vai ter sei lá de direita de esquerda vai ter gente que quer ter uma fábrica que polui o mundo e alguém que vai querer proteger o rio o ponto é então como é que a gente lida com essa comunidade que tem gente com percepções diferentes que precisam se reconectar com isso que é o propósito e é aqui que essa noção de propósito precisa ser pensada com cuidado o propósito tem a ver com aquilo que mantém funcionando bem a comunidade não existe ninguém com o propósito de destruir a comunidade porque o propósito tem a ver com que a gente possa desempenhar algum papel no conjunto como um tecido comunitário de modo que a comunidade funcione de maneira potencializadora digamos daquilo que são as aptidões construídas ou desenvolvidas por cada pessoa nessa comunidade Silvani excelente professora então o propósito da comunidade proporcionar que ela possa ser essa excelente professora que é é porque ela está na essência não que calhou dela ser uma boa professora e está tudo certo não tem nada digamos de novo que permita que vincule para sempre Silvani com a indústria ela poderia ser pedreira se ela quisesse poderia ser uma arquiteta uma bióloga mas calhar de ser professora e o propósito comunitário tem a ver com isso e aqui obviamente tem a ver com de novo com essa percepção da realidade em que essa em que essa estrutura comunitária em que tudo em que tudo está interligado vai fazer com que essas pessoas imaginem também que a vida não acaba com a morte e portanto a comunidade também não é separada só por nós percebe? se não está separado não existe uma separação entre espírito e corpo a morte de uma dessas partes não cria um campo de não existência então vai haver uma experiência em que uma vez que as pessoas morrem elas passam a viver nas comunidades de outros modos evocadas pela memória trazidas pelos rituais que são símbolos mas não tem um fantasminha ali que vai te assombrar nada ela nunca deixou de sair então o fantasma como é que a gente entende o fantasma no ocidente? o fantasma é uma espécie de alma de outro mundo lembra da ideia de alma de outro mundo? ou seja é alguém que deveria estar num lugar que não está aqui o espírito sempre está aqui não tem outro lugar ele faz parte de quem nós somos isso aqui quem nós somos se muda o tempo inteiro quando eu nasci eu não tinha barba há 10 anos atrás o Silvani deve lembrar eu não tinha barba branca agora eu já tenho daqui a um tempo eu não vou ter corpo mas eu continuo sendo o mesmo percebe? eu sempre tive essas mudanças e houve um momento em que eu não tinha corpo tenho um corpo no momento sem barba agora com barba branca daqui a pouco eu não vou ter mais corpo e esses ciclos vão se reproduzindo no tempo e nessa interpretação que ela vai trazer em algum momento nessa interpretação que ela vai trazer em algum momento a pessoa volta e aí tem uma questão aqui que vale eu vou deixar aqui para que vocês leiam uma discussão bonita sobre o aborto eu traduziria de outro jeito mas acho que está bom mas que ajuda a entender um pouco daquilo que pode ser pensado em termos de políticas a partir do que está colocado aqui em uma mobilização de potências nesse tempo que se repete do que poderia ser o aborto não vou fazer leituras morais disso não tem a ver com concordar ou não concordar leiam isso aqui é um convite também para a leitura porque está conectado com essa ideia de espírito que está conectado também com essa ideia de comunidade certo? e nessa noção de um tempo que não é o tempo do relógio ele é um tempo que vai funcionando com com a possibilidade de estar na existência fazendo coisas fazendo coisas diferentes etc então é muito bacana ver como mobiliza aqui nessa dimensão deixa eu só voltar aqui para o meu roteirinho senão eu acabo me perdendo mas, bom a gente já viu que essa noção de comunidade não é uma noção individualista viu que essa noção de ancestral pertence à comunidade o ancestral não é um morto que está em um outro mundo ele está aqui por isso a gente conversa com eles e conversa com eles porque a gente está no mundo de muitas maneiras possíveis através dessa percepção de que a memória simboliza de um lado e de que essa força fundamental que ela chamou de espírito mas alguém poderia chamar de intu poderia chamar de axé poderia chamar de uma série de outras coisas e que nos conecta a todos os existentes e aí o rio está conectado não é só o meu corpo mas o rio a floresta enfim e por isso a gente precisa cuidar de tudo isso porque está tudo em conexão e o espírito portanto não é uma dimensão transcendental o ancestral também não é está todo mundo aqui só que de formas diferentes a minha mãe minha mãe carnal minha mãe Letícia não está aqui agora ela está na casa dela eu estou aqui na minha casa na minha casa não é na universidade onde eu trabalho quase minha casa mas ela está aqui de algum modo percebe? quando a gente chama a imagem dela quando eu chamo essa imagem dela ela está simbolizada isso que faz presente no meu corpo na minha memória agora mesmo ela não estando aqui existem modos de existir e de conviver nessa comunidade de maneiras muito intensas que portanto você não precisa apelar para isso que o ocidente usa normalmente para desqualificar esse tipo de discussão como autoajuda tá que é do supersticioso do mágico ou do meramente religioso o que ela está trazendo para a gente aqui é uma ideia de acolher esse espírito como um mergulho de reconexão numa comunidade que implique em lidar com contradições lidar com contradições um desses rituais belíssimos que acontecem com os casais as pessoas falarem olha que coisa mágica fala qual o problema que te incomoda o psicanálise está cobrando uma fortuna para fazer a mesma coisa com vocês ela fala bota o casal de costas um para o outro fala, 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 fala tudo que incomoda depois vira o povo de frente fala, fala, fala depois você se joga água para acalmar percebe? não é nada transcendental é trazer para a palavra aquilo que no afeto está queimando percebe? aquela ideia de que tem coisas que nos agonia etc isso esconde esconde não guarda uma psicologia profunda do humano que precisa colocar na palavra nisso que conecta a comunidade que o sentimento às vezes a gente guarda para dentro a palavra dita alta ela vai ser escutada e coletivizada e esse é um ponto importante tudo nessa expressão que está colocado aqui é pensado numa experiência coletivizante e esse é o desafio que ela vai colocar para a gente no final do livro e como é que a gente pode pensar esses rituais que aparentemente poderiam ser entendidos como mágicos a partir desse sistema da conexão com o coletivo com a relação com o espírito que é esse vínculo universal de tudo que existe e que é parte portanto da comunidade com esse ancestral que foi um aprendizado que a gente veio da memória de quem veio antes e que está aqui com a gente minhas avós nossa bisavó são todos aqui vivendo no nosso corpo no nosso sangue de um lado e também naquilo que foi ensinado na nossa família e que se a gente acha que a comunidade tem que existir a gente tem que colocar essa coisa para frente percebem? e isso que a gente pode entender então como ritualizar como mergulhar no sentido dos símbolos da comunidade e da própria vida isso que significa pensar e a gente pensa e por isso ensina e escuta e acolhe que aí vocês vão ver como é que a noção de hospitalidade de acolhimento que aliás está no próprio livro no título do livro aparece de uma maneira muito importante de alguma maneira informando estratégias que a gente possa mobilizar e como é que esses pequenos gestos simbólicos que ela vai chamar aqui de rituais vão nos ensinando a prestar atenção lembra do bom dia e desejar de fato o bom dia que vai me impedir de botar o pé para outra pessoa tropeçar esses pequenos gestos simbólicos que são rituais alguns são maiores que vão envolver comunidades várias pessoas etc mas que vão o tempo inteiro nos reconectando com esse sentido do acolhimento do ensinamento da escuta e mergulhar no próprio sentido da vida para que a gente possa de uma maneira geral fortalecer esse vínculo comunitário para receber essas crianças e esse é o ponto mais importante do livro a gente no mundo que quer a nossa destruição não ter uma maneira fortalecedora de botar essas crianças para existir fortalecidas é é quase que se entregar ao projeto do Algoz por isso que tem a Silvana sempre termina as nossas transmissões dizendo uma coisa que eu acho sempre muito bonita que conversa muito com isso que a gente disse aqui que essa ideia do autocuidado e do cuidado mútuo isso aqui está exatamente trazendo uma maneira de compreender como é que o autocuidado e o cuidado mútuo são formas de dar conta desse espírito comunitário que ela está mobilizando aqui e que de alguma maneira nos traz uma responsabilidade um cuidado para com essas gerações que vem mas que são muito velhas que esse tempo é uma continuidade as crianças são ao mesmo tempo o futuro mas são o passado também elas são também aquilo que nos informa quem nós fomos quem a comunidade foi e por isso tem rituais em que os nomes vão ser escolhidos etc de uma maneira que tem a ver com a comunidade com o espírito falando o que é que se espera que essa criança seja então vale muito a pena ver esse livro né a Filhos da África está com que é a editora está com lançamento desse ano vocês vão encontrar tanto nas redes tanto no Instagram como no Facebook os contatos de como acessar esses livros está hiper bonita essa tradução e acho que vale muito a pena ver sobretudo em função daquilo que a gente pode desmistificar em torno dessas ideias do que que seja conhecimento ancestral do que que seja conhecimento comunitário sobretudo do que que é isso do pensamento africano é isso Silvani bora continuar a conversa desculpe a fala longa mas eu me entusiasmei aqui não precisa ter eu também me entusiasmei muito impressionante impressionante enquanto você comentava eu me lembrava de práticas que a gente encontra nos territórios de uma vez africana no Brasil de práticas que eu vi vivenciei na Yorubaland de práticas que eu imagino que esteja é no modo de ser viver e enxergar o mundo de diversos povos espalhados no continente africano e na diáspora então eu estou nossa muito muito sabe quem está aí nos acompanhando a Yorubania e a Sandra Lee querida sua bênção que bom que você está aí a Day Sombra ela deve estar na Espanha a última vez que ela esteve no canal pelo menos ela estava na Espanha é dizer este livro é maravilhoso tem a versão espanhol e sua mensagem é profunda e transformadora ela me ajuda na minha terapia sobre a minha primeira infância é Giane que potência Adriano Coutinho dizendo não é religioso é conhecimento ética filosofia é existencial e por aí vai deixa ver e a Nilza Helena professora o Anderson falou é do Brasil é nosso que orgulho vamos ver aqui muita gente chegou aí depois que nós começamos vocês sabem que fica gravado e vocês vão ter que assistir porque foi potente desde o primeiro minutinho então tem que assistir deixa ver Edna Santos eu desejo um bom dia me esforço para que a pessoa de fato tenha um bom dia e me insiro nesse bom dia Jaqueline Assis desejar um bom dia mas com a preocupação com o outro sendo gentil e solidário querer o bem do outro na era Paula interessante descobrir que o livro trata de amor incluindo uma perspectiva ética o que não costumamos ouvir quando se fala desse texto a Tânia dizendo quanto mais eu ouço mais eu amo eu já estou aqui Tânia bom primeiro eu já estou me propondo a reler o espírito da intimidade que eu li há muitos anos eu acho que hoje eu tenho condições de ler com outro olhar como de ler acolhendo o espírito também estou aqui ansiosa por isso Nayara é dizendo parece então que ritual junto para além da mística seria uma atitude recorrente de impulsionar o bem viver da comunidade um tipo de receita para o funcionamento comunitário deixa eu ver que Helena Santos parece que temos que transcender ultrapassar a visão ocidental de religiosidade como a gente vem discutindo isso há anos né e parece que não vai porque as pessoas estão impregnadas pelo senso de religiosidade do colonizador Nilza Helena no ocidente tentou e segue tentando nos desconectar sistematicamente aula fundamental Axé professor Juan Axé Nayara Paula é importante mesmo entender que mesmo que o sagrado seja abrangente é tangível tipo lavar a louça ou desejar bom dia é algo como trabalho Jaqueline Assis bom a gente está com muitos comentários aqui eu vou já já te devolvo para você encerrar viu Jaqueline Assis o propósito é manter os vínculos afetivos e a segurança da vida em comunidade Nilza Helena começo meio e começo Elaine Machado de que modo aqui tem uma pergunta e não um comentário de que modo Somé entende a participação dos ancestrais na vida cotidiana na comunidade acho que de alguma forma você já trouxe um pouco disso deixa eu ver Liana Aparecida que lindo e hoje distorcidamente temos aí o chá revelação os chás de bebês que não conectam com a espiritualidade Rosângela tudo que eu precisava ouvir hoje bom gente está maravilhoso Paulo Fernando um abraço do Rio Grande do Sul finalmente entendo a importância urgente da sabedoria dos ancestrais até porque usar a palavra ancestrais ancestralidade virou meio que moda e muitas pessoas não tem a menor noção do que estão falando Marcos Santos acolheu o espírito a se conectar com o outro através de um compromisso ético com a vida e o viver Jéssica Oliveira eu também me senti convidada a reler o espírito da intimidade com esse olhar maravilhoso obrigada muito bom eu estou te devolvendo para que você possa concluir para nós por favor a Day está assistindo ela confirmando para mim que está na Espanha está assistindo na madrugada de Barcelona obrigada querida bom obrigado pelos comentários e espero que a gente tenha pelo menos trazido aqui o interesse de ler esse livro novo né e reler também o espírito da intimidade porque muito muito do que as pessoas acabaram fazendo foi ler essa noção de alguma maneira mais exotizada e eu preciso ter muito cuidado com isso muito o que se fez inclusive com a própria sua bom custo foi uma tentativa de exotização e ela o tempo inteiro tentava quebrar isso nas suas falas e na insistência de não fazer um texto só para agradar quem quer que seja então acho que isso e dar conta daquilo que foi a proposta dessa detentora e difusora de conhecimentos que é aquilo que significava seu próprio nome e eu imagino que a a Nayara estava chamando atenção da discussão do amor que ela aparece mais nesse livro do espírito da intimidade apesar de que tem aqui no acolhendo o espírito uma relação de preparação para a chegada das crianças como essa de amor mas não é exatamente o mesmo tema e nem o mesmo modo do trabalho com amor que aparece aqui e a Nayara tem razão que aparece no espírito da intimidade e também pensando nessa ideia de pensar o amor não tanto como uma receita mas de fato como um impulsionamento do funcionamento das pessoas na comunidade e aqui o ritual tem uma função dupla tanto de fortalecer a comunidade como também de reconectar os indivíduos era aquela ideia do cuidado mútuo e do autocuidado o ritual também é um autocuidado na medida em que nos reconecta com essa comunidade e que faz com que as pessoas revejam inclusive essas tentativas de desconexão que são violentas que são violentas e isso é muito é importante nessa ideia da dimensão do autocuidado do ritual imagina num mundo neoliberal que nos coloca para competir com os outros em que a competitividade é um valor que é estimulado inclusive em que essa ideia de ser melhor do que o outro fundamenta a noção de meritocracia e do mérito portanto o outro é um oponente é um competidor então tudo está dado de uma maneira para a gente se desconectar desse outro e romper com esse outro o ritual nesse contexto ele vai nos obrigar a olhar de novo para o tecido comunitário lembrar que não precisa ser como o neoliberalismo quer fazer outro outro percurso e fazer reinvenções e aí eu acho que tem uma 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 ideia de lidar tanto com o funcionamento da comunidade esse impulsionamento do funcionamento da comunidade como comentou na era mas também desse fortalecimento de cada indivíduo de cada pessoa que não é bem um indivíduo é uma pessoa um contexto porque não ser um indivíduo parece que não se quebra e as pessoas são todas sempre vinculadas então não tem um átomo que é um um indivíduo um indivíduo né então aqui você tem um vínculo que ao mesmo tempo que o ritual é exercido fortalece a comunidade na medida em que ela não se deixa cair na armadilha que desconecta e desvincula e de outro de outro modo também evita que as pessoas elas mesmas estejam caindo nessas armadilhas que inclusive tem a ver com o racismo de uma maneira bastante importante né alguém perguntava eu meio que esqueci de anotar o nome da pergunta sobre como a Sobonfus Somé pensava os papéis da Eliane né Eliane desculpa Eliane Machado perguntava como é que a Sobonfus Somé entende a participação dos ancestrais na vida cotidiana na comunidade né veja de novo a noção de conhecimento é absolutamente fundamental conhecimento espírito bom tem uma noção básica como é que os ancestrais vivem no cotidiano da comunidade o sangue que circula no meu corpo se eu furar o dedo aqui vai chorrar é o sangue que tem foi 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 legado pelos meus ancestrais então meu corpo o meu corpo é de alguma maneira composto pelo corpo dos ancestrais pelo trabalho que os ancestrais fizeram inclusive de alimentar o chão para que a nascesse planta minha mãe comesse meu pai comesse para que eu me alimentasse para que o meu corpo está aqui então você tem uma participação de herança vamos dizer assim né o que a gente pode chamar de uma participação na herança essa participação de herança faz com que os ancestrais vivam no meu corpo eles não são eles não são fantásticos eles vivem no meu corpo o sangue que circula no meu corpo é o sangue que circulou no corpo do meu pai do meu avô meu bisavô e por aí vai então tem uma uma digamos uma sociedade de herança agora tem uma outra questão muito importante que é essa dimensão do espírito do ancestral que vive no conhecimento no ensinamento então é muito importante para a comunidade que a gente não só não abandone aquilo que foi proposto pelos ancestrais mas que também seja capaz de ver que uma das coisas que os ancestrais nos ensinaram foi a capacidade de olhar e simbolizar a própria comunidade pensar nela para mudar o que precisa ser mudado toda vez que a gente precisar se fortalecer portanto essa não é uma noção de aprendizado para ficar repetindo sempre o passado de maneira estática pelo contrário essa ideia é fortalecer o tecido comunitário fortalecer os vínculos muitas vezes a gente vai precisar entender quais são as maneiras de fazer que esses vínculos se fortaleçam o que aconteceu no início da pandemia como um exemplo rápido nós tivemos que entender quando a gente imaginava que a COVID era só uma questão que atingia as pessoas mais velhas que às vezes proteger as pessoas mais velhas significaria deixá-las sem contato com todo mundo percebe naquele momento enquanto a gente acreditava que a COVID atingia de maneira prioritária as pessoas mais velhas naquele momento se rearranjou que aquelas pessoas que a gente sempre queria a pé está ouvindo falar está chaleando ouvindo contar suas histórias e brincando etc sejam as pessoas que a gente queria longe para protegê-las naquele momento foi o momento de reinventar o tecido social transformando para o fortalecimento provisório a distância até que a doença passasse e a gente pudesse estar com essas pessoas fortalecidas de novo percebem foi preciso que o tempo esse tempo que vai o tempo inteiro modificando que não é um tempo linear nos levasse a pensar numa forma concreta uma questão do que a gente quer para proteger a comunidade minha mãe por exemplo ficava muito brava não queria vê-la o tempo inteiro porque eu acreditava que aquilo seria arriscado para ela mas naquele momento aquilo que era que podia ser uma proximidade teve que ser reinventada virava telefone virava não sei o que por rede social mecanismo qualquer coisa que a gente precisava para se comunicar mas você mudava aquilo que era sempre daquele modo ou seja não há uma imagem estática de tradição não há uma imagem estática de comunidade não há uma imagem estática de conhecimento ancestral o ancestral nos leva a ir para outros lugares que nos fortaleçam que nos digamos nos potencializam porque muitas vezes a gente pensa no ancestral como o passado né um passado que nos aprisiona a a a sobão funcionamento apresenta um um ancestral que vive no presente nesta comunidade nos potencializando para sermos melhores do que eles foram isso é sensacional e por isso precisamos receber bem essas crianças porque essas crianças de alguma forma também são esses ancestrais que estão entre nós eu acho isso incrível e acho que vale muito a pena ler esse livro com com toda a potência que tem o pensamento dessa dessa autora que foi né muito injustiçada nesse contexto de uma exotização que fez com que as obras delas parassem né nas sessões de autoajuda que é o que a gente faz com que a gente exotiza né e veja que isso é um conhecimento de uma profundidade imensa inclusive essa edição que está esgotada vocês encontram na editora Kicimbe né que também é uma editora independente de pessoas negras e essa aqui do livro recém lançado né colhendo o espírito da filhas da África bora ler acho que vale muito a pena e valeu Silvani também pela possibilidade de te ouvir né nessas nessas interações sempre muito legais uau eu que agradeço eu estava aqui pesquisando o o link da editora Kicimbe o espírito da intimidade na editora Kicimbe e o outro que eu não encontrei na internet acolhendo a intimidade acolhendo o espírito é da editora é da editora filhos da África ela não tem exatamente um site ela tem uma página o site dela na verdade é uma página no Facebook e uma página no Instagram a editora encontrei a página no Instagram então ela tem tanto no Instagram como no Facebook compartilhar e que tem e eles traduzem muitos materiais é uma editora pan-africanista então um compromisso com o enfrentamento disso que foi o sequestro os saberes africanos nos saberes que foram para a diáspora então tem muitas traduções eles traduzem muitas, muitas, muitas coisas vale muito a pena conhecer o trabalho deles são textos com valores acessíveis ou seja vale a pena inclusive fortalecer o trabalho dessas editoras independentes e neste caso específico tem um acervo gigantesco foram eles que fizeram a primeira coletânea tanto da Lélia Gonzalez que é aquela primavera para rosas negras e também da Beatriz Nascimento Beatriz estou vendo aqui foram eles que fizeram essas traduções e agora traduziram esse lindo livro da sou bom só legal inclusive eu já digo a vocês o seguinte se vocês forem pesquisar o espírito da intimidade na internet só apareceu para mim os valores abusivos na estante virtual 700 800 reais e aí eu entro aqui na editora que sim ele está 60 reais eu nem sabia que tinha uma edição porque é assim nossas iniciativas nem sempre estão nem sempre está visível na internet então você vai lá no pesquisador coloca o espírito da intimidade só apareceu para mim os valores abusivos dos livros usados na estante virtual é isso que faz o algoritmo quando a gente fala do algoritmo fica parecendo abstrato esse é um exemplo fundamental que a senhora trouxe isso que o algoritmo faz quando você me falou que o nome do livro era colhendo o espírito eu procurei na internet não encontrei exatamente por isso exatamente por isso o algoritmo seleciona o que será visto o que não será visto quem será visto quem não será visto muito bem nós estamos encerrando por hoje que maravilha de encontro saímos assim alimentadas alimentados a pessoa no perfil conversa-se um guiano dizendo professor Luan procurando movimentar estrada para a consciência tudo aquilo que se propaga no espiritual ética e senso de si mesmo a Lília Winter que é o Lília Winter some aí de vez em quando quando tem uma pauta dessas assim tá que bom te ver aí é dizendo as sociedades ocidentais nos desconectam do coletivo favorecendo o individualismo e a competitividade logo fica difícil a pessoa ser feliz numa sociedade ocidental eu vivo lembrando as pessoas a importância do exercício da coletividade os ensinamentos ancestrais priorizam a coletividade isso é um diferencial fundamental para o bem viver no grupo só para encerrar quando você falava dessas comunidades que se formam hoje principalmente agora em termos de internet que as minhas mulheres são só os meus iguais só os que pensam como eu que enxergam o mundo como eu isso dá isso dá uma margem para fortalecer essa questão do discurso de ódio também exatamente quero conviver com os meus só quero conviver com os meus bom só para divulgar para vocês caríssimos afronautas caríssimas afronautas amanhã nós não teremos transmissão do pensar africanamente à noite mas eu estarei em um outro evento meio dia é um evento bilingue que o pessoal da WCAPS está promovendo em várias regiões do mundo a edição Brasil amanhã mudanças climáticas e efeitos regionais tem aí o link para inscrição para quem puder quem tiver disponibilidade para participar por gentileza eu estarei lá participando juntamente com o Célio Leocádio quilombola do sul da Bahia com a Lourdes Brasil do Rio de Janeiro e com o Caba que é uma liderança indígena eles estão pegando isso de propósito lideranças que estão na linha de frente da luta em relação a essas questões das mudanças climáticas então vai estar o quilombola vai estar a doutora Lourdes Brasil e vai estar o Caba que é um indígena e eu estarei fazendo a moderação estão convidados estão convidadas tendo disponibilidade está aí o link para a inscrição é isso gente muito obrigada Tato em Cossinambá sempre muito bom te receber aqui no canal muito muitíssimo obrigada mesmo por ter trazido essa pauta de hoje tão tão fortalecedora da nossa saúde da nossa me lembrei aqui que a Otamulange trouxe uma vez a questão de saúde mental e trouxe a questão de equilíbrio de ancestralidade acho que tem muito a ver com essas questões que foram colocadas aí e a vocês afronautas a cada um a cada uma cuidem-se muito bem e aí como eu sempre digo autocuidado e cuidado muito nos trouxeram até aqui pratiquemos e até a próxima transmissão ao vivo do nosso canal que eu já não vou dizer aqui que dia é porque eu ainda estou em dúvida mas semana que vem a gente está de volta e um grande abraço para vocês tchau tchau